Não deixe este detalhe passar despercebido nas suas moedas de R$ 1,00 comemorativa do Banco Central 40 anos. Olá meus amigos e minhas amigas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E é com enorme prazer que eu venho aqui apresentar para todos vocês a moeda de R$ 1,00 do ano 2005 comemorativa do Banco Central 40 anos. Temos uma peça aqui de circulação comum aqui no nosso país, produzido pela Casa da Moeda do Rio de Janeiro a partir do ano 2005 até os dias atuais. Essa é uma peça circulante que você pode estar recebendo de troco no comércio do dia a dia. Temos um destaque nessa peça que é o tema do Banco Central 40 anos. Essa é a peça comemorativa do edifício situado em Brasília em comemoração ao seu aniversário de 40 anos. Temos esse belo design aqui no seu anverso, o edifício do Banco Central e a legenda BC. Seu padrão de giro é reverso moeda. Quando ela é reverso moeda, ela é girada no eixo vertical de cima para baixo. Você deixa o edifício posicionado nessa posição, se você optar para dar o giro do anverso para o reverso. Quando eu dou o giro, a minha moeda possui o reverso comum, legenda real alinhada. O 99% de suas peças vai sair com o reverso nessa posição. Se você optar para dar o giro do reverso para o anverso, que é o meio mais fácil de você identificar, além da legenda real, deu o giro nessa posição, imagem do edifício apareceu desse jeito, sua peça é uma moeda comum. E essa moeda teve uma tiragem de 40 milhões de unidades, considerada por muitos colecionadores, uma tiragem escassa. E por ser um tema comemorativo, essa moeda, até aquelas pessoas que não tem interesse de colecionar, estão guardando com a esperança de uma valorização significativa, futuro próximo. Seu valor numismático para ela necessitar de conservação de MBC, sendo que ela não apresenta nenhum tipo de defeito, está entre R$ 2 até R$ 3, pode ter uma variação tanto para mais quanto para menos. Temos aqui apenas um exemplo para aqueles que estão iniciando, saber identificar o defeito que eu venho aqui apresentar para todos vocês. Temos aqui a moeda em destaque no vídeo de hoje. Esta é uma peça que possui dois detalhes diferenciados, uma anomalia que faz com que essas moedas sejam incríveis e muito valiosas para colecionadores. Um defeito clássico e o outro inclementa o detalhe a mais para esse tipo de anomalia. Temos aqui um padrão de giro reverso moeda. Quando eu alinho a legenda real nessa posição, que dou o giro nessa minha peça, ela está com a imagem do edifício do banco central deitado de lado para a esquerda. Essa moeda se trata do reverso horizontal à esquerda. O correto seria a imagem do edifício saindo nessa posição. Quando eu dou o giro, temos aqui a legenda real, o seu valor facial junto com a data, todos deitados na posição esquerda da sua imagem. E o mais esperado nessas peças, muitos colecionadores podem deixar a passada despercebida, Temos também a anomalia de data vazada ou cunho marcado na data no avesso. Observe, temos aqui o 2, 1, 0 e o outro 0 escondido aqui na ponta do edifício. Uma anomalia significativa, sendo que é apresentado em um outro defeito clássico. E essa moeda já está catalogada em dois catálogos que eu costumo usar, atualizado 2021, tanto o catálogo amigo, quanto o catálogo de erros e variantes. Só que por ter essa data marcada, nenhum dos catálogos apresenta essa anomalia, sendo que é o reverso horizontal à esquerda e a data marcada na mesma moeda. Temos aqui o catálogo amigo, atualizado 2021, comemorativo dos 40 anos do Banco Central, ano 2005. Como vocês podem ver, o destaque da peça, somente esse ano temos esse design, temos também a de 50 anos. 2005, tirada de 40 milhões de unidades, ela em MBC de reverso comum está catalogada em R$ 3,00, soberba R$ 20,00 e uma flor de cunho R$ 50,00. Já no reverso horizontal, tanto à direita quanto à esquerda, R$ 40,00 para MBC, R$ 100,00 para soberba e R$ 210,00 para moedas flor de cunho. Já no catálogo de erros e variantes, dos autores Lucimar Boine e Edil Gomes, temos aqui o destaque JK, reverso horizontal à direita, e o Banco Central, 50 anos, reverso horizontal à esquerda. Horizontal, 90 grau, reverso rotacionado em relação ao anverso. A do Banco Central, 40 anos, com reverso horizontal à esquerda, ela está catalogada no valor de R$ 150,00. Esse valor são para moedas circuladas. Esta é uma peça incrível, meus amigos e minhas amigas. Temos ela catalogada no catálogo Amigo, atualizado em 2001, para esse estado de conservação de MBC, a R$ 40,00 no reverso horizontal, tanto à direita quanto à esquerda. Já no catálogo de erros e variantes, temos ela catalogada no valor de R$ 150,00. Nos grupos de WhatsApp e Facebook, essa moeda aqui, ela gira em média de R$ 90,00 até R$ 150,00, sendo que ela não apresenta essa data marcada. Já com a data marcada, o seu valor gira em torno de R$ 120,00 até R$ 180,00. Estão pegando gosto dessa anomalia de reverso horizontal com data marcada, e por esse motivo, ela possui um valor um pouco mais agregado do que a só com reverso horizontal. É uma peça incrível, muito difícil de estar encontrando, rara por muitos colecionadores, já para outros, são raríssimas, que é um detalhe muito difícil de você estar recebendo de troco no comércio do dia a dia. Só que não é impossível. A sorte é para todo mundo, e você pode ter a grande sorte de pegar essa peça no comércio. São moedas circulantes, e por esse motivo, há uma probabilidade muito grande de você ainda ter a grande sorte de pegar essa peça valiosa aí na sua cidade. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, dê aquele joinha. Compartilhe esse vídeo com seus amigos em suas redes sociais. Se inscreva no nosso canal. Ative o sininho, para que quando novos vídeos forem lançados, chegam em você em primeira mão. Fique com Deus. Um abraço. E até a próxima.